Você atua no Contencioso, mas não sabe como oferecer os serviços do preventivo trabalhista aos seus clientes? É sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Olá, pessoal! Eu sou a Rafaela Cionec, advogada trabalhista empresarial, fundadora da Comunidade Trabalhista Empresarial. E no nosso vídeo de hoje eu vou te falar por que o Contencioso é a porta de entrada para você oferecer os serviços do preventivo, consultivo ou extrajudicial dentro da área trabalhista. Mas antes da gente iniciar, aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal com conteúdo que é relevante para a sua advocacia trabalhista. Então aproveita, se inscreve, curte esse vídeo e agora sim vamos para o nosso conteúdo. Eu sempre falo que o Contencioso é a porta de entrada para oferecer serviços do preventivo. Mas por que, Rafaela? Em primeiro lugar, você precisa pensar que ficar numa atuação tão somente e exclusivamente dentro do Contencioso na área trabalhista, isso não é favorável para o seu crescimento dentro da advocacia trabalhista. Afinal de contas, eu sempre falo que atuar somente no Contencioso é você terceirizar o seu sucesso na advocacia. Você entende que a partir do momento em que você deixa a sua atuação ou foca exclusivamente no Contencioso, você terceiriza o seu sucesso e aqui também, consequentemente, os seus resultados dentro da advocacia trabalhista, você não tem nenhum controle. Seja atuando pelo reclamante, seja atuando pela reclamada. No reclamante, você atua no risco. Na reclamada, você cobra um valor ali para acompanhar a ação no primeiro grau, segundo grau, enfim, independentemente da proposta que você venha a fazer para o seu cliente. A questão é que esses honorários que você recebe do Contencioso, eles não se pagam se a gente analisar o tempo de duração de um processo, principalmente com o valor dos honorários que você cobrou ou que você venha a receber depois de X anos. O Conselho Nacional de Justiça tem, em média, que a duração de um processo trabalhista leva cerca de cinco anos, isso contando aqui com uma execução fiscal tranquila. Ele ainda levanta, esse número pode subir, pode ser maior ainda, a depender da situação que a gente verifique dentro da execução. E tenho certeza que você tem aí vários processos dentro do seu escritório que já se arrastam por anos e anos, e quando você receber o valor dos honorários, dividindo pelo tempo de espera, mais o trabalho e dedicação que você teve, esses honorários não vão se pagar. Por isso que eu falo que atuar somente no Contencioso é você terceirizar e ter totalmente fora do seu controle o sucesso da sua advocacia trabalhista. Não estou falando também para você deixar o Contencioso, o que eu estou falando é para você não atuar somente no Contencioso, colocar todos os seus potinhos, todas as suas moedinhas da advocacia dentro do pote do Contencioso, mas você abrir os olhos também para uma atuação dentro do Preventivo, que é aquela atuação que você não depende do Contencioso, que é aquela atuação em que você é o protagonista, o seu esforço, a sua disciplina, a sua dedicação vai ser proporcional aos seus resultados aqui. Então, o que eu estou dizendo dentro do Preventivo? Preventivo não é somente assessoria, tem uma infinidade de serviços. Mas, Rafaela, começa que eu nem sei quais são os serviços do Preventivo. Se você chegou nesse vídeo até aqui e você ainda não sabe quais são os serviços do Preventivo, aqui no meu canal tem um vídeo que eu falo somente quais são os serviços do Preventivo. Então, assiste ele e aí volta para cá. Porque aqui eu vou te ensinar como é que você pega o cliente do Contencioso e você leva esse cliente para o Preventivo. Ou você é capaz de oferecer esse serviço, ou você aqui é capaz de oferecer os serviços do Preventivo para esse seu cliente do Contencioso. E por isso, então, que o Contencioso é a porta de entrada para os serviços do Preventivo. Aí, as perguntas que surgem são Rafaela, como eu crio essa oportunidade de oferecer serviços do Preventivo? Como eu vou oferecer esses serviços? Eu vou simplesmente pegar o telefone e ligar para o cliente? Não, pessoal. Tudo precisa ser feito com estratégia. E uma estratégia muito bem pensada aqui para você começar a atuar e oferecer esses serviços para os seus clientes. O primeiro passo é que o seu cliente não vai simplesmente fechar com você pelo simples fato de você pegar o telefone e ligar para ele e falar assim Oi, tudo bem? Fulano. Aqui sou eu, advogada sua, que cuida dos seus processos, tal, 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 tal. Estou aqui para te oferecer. Estou analisando aqui. E seria recomendável que você tivesse a necessidade de ter uma assessoria trabalhista. Ele vai te contratar? Qual que é a probabilidade dessa contratação ser uma contratação aqui fechada? Qual que é a probabilidade de você fechar essa contratação? Coloca aqui nos comentários para mim. Nula. Praticamente nula. A não ser que aquele cliente estivesse pronto para contratar os serviços do preventivo, no caso, a assessoria trabalhista, e você ligou na hora certa, no momento exato, em que ele já estava decidido. Só que normalmente as coisas não acontecem assim. Normalmente a gente precisa mostrar a importância, a valorização, a necessidade, até que o cliente entenda pela decisão de compra, ou no nosso caso, de contratação daqueles serviços. Então, o primeiro passo é que, para você levar o cliente do contencioso para o preventivo, não adianta você não ter estratégia. Na verdade, você vai falir aqui se você não tiver estratégia. Então, qual que é a primeira estratégia? A primeira dica e o primeiro passo que você deve fazer? Primeiro é analisar todo o contencioso do seu cliente. Mas, Rafaela, eu já envio relatório, enfim, eu sei que você faz isso, porque eu faço isso dentro do meu escritório. A questão é que não é só os relatórios. Você tem que fazer uma análise diferente da análise dos relatórios. Que tipo de análise que você vai fazer? A seguinte, você vai pegar o contencioso, e eu não sei quantas ações você cuida do seu cliente. Então, se passar ali de 20 ações, comece a trabalhar com uma amostragem nessa análise aqui, porque senão fica um trabalho desumano. Então, o que acontece? Você vai pegar todas as ações trabalhistas que foram ajuizadas e você vai pegar nessas ações trabalhistas quais foram os pedidos postulados na reclamação, na petição inicial. O que aquele reclamante estava pedindo? Desde horas extras, a dano moral, a reconhecimento de grupo econômico, tudo, absolutamente tudo. Então, na primeira tabela da sua análise, você vai colocar quais foram os pedidos daquelas reclamatórias trabalhistas. Com base nisso, você já consegue identificar pedidos que são comuns, ou seja, que são pedidos reiterados, que, via de regra, representam um problema na assessoria, nas rotinas e procedimentos no preventivo, ok? Então, você já vai ter um conhecimento daqueles pedidos que são comuns. Na segunda coluna, você vai colocar o resultado daquela sentença. Foi procedente, foi improcedente? Para cada um dos pedidos, você vai colocar a improcedência, ou procedência, e o motivo da procedência, ou improcedência. Com base em quê? Isso é muito importante. Principalmente, quando a gente tem pedido de indenização por dano moral. Sabe por quê? Pedido de indenização por dano moral. Por que é muito comum a improcedência desses pedidos? Porque, via de regra, depende de prova testemunhal. E, às vezes, aquela situação de assédio moral não está sendo possível comprovar porque o reclamante ficou sem testemunha, ou aquele outro reclamante também não tinha testemunha, não tinha elementos ali que dessem indício para conseguir comprovar. Mas todas as ações trabalhistas tratam de assédio moral, e, inclusive, tem o mesmo assediador em comum. Opa! Ainda que a sentença tenha um resultado de improcedência aqui, o que você precisa analisar? Esse é um ponto de atenção? De que há uma situação negativa, principalmente uma tendência a um assédio moral, uma situação de assédio moral ocorrendo dentro da empresa? Me parece que sim, me parece que é um ponto de atenção. Então, a partir do momento em que você coloca na primeira coluna todos os pedidos da inicial, e você coloca a decisão e o motivo da procedência ou improcedência daquele pedido, você vai conseguir analisar com uma riqueza muito maior aqui aquele processo. Na terceira coluna, você vai colocar eventual execução ou eventual valor de condenação. Rafael, o processo não está em fase de execução ainda, está na fase recursal. Perfeito! Se o processo não está na fase de execução, você coloca o valor estimado da condenação em sentença. Mas você ali já consegue saber se aquele valor que está estimado, ele está mais alto, está mais baixo, ou ele simplesmente está muito mais baixo do que certamente vai vir na época da liquidação dos cálculos, quando nós iniciarmos a fase da execução. Então, é muito importante você fazer essa primeira análise. Feita essa análise, você vai conseguir olhar para esse contencioso que você faz uma gestão dele ali de processos e de acompanhamento de uma forma completamente diferente até aqui. Com isso, você vai conseguir pontuar quais foram os pedidos mais postulados, quais pedidos tiveram a maior procedência, ainda quais foram os pedidos que, no final das contas, vão levar um valor maior de execução. Qual é o maior numerário aqui que ele vai pagar em determinado pedido? É hora extra, é adicional de insalubridade? Não sei. Onde ele vai pagar mais aqui? Você consegue ter essa análise. E você consegue fazer uma outra análise, que essa é a análise importante, que vai ser a porta de entrada para você oferecer serviços do preventivo. Quais serviços do preventivo o seu cliente poderia ter para evitar todo esse ciclo? O que você poderia oferecer? Uma assessoria? Ou a elaboração de um código de conduta? Um regulamento interno? Um treinamento com os colaboradores? Quais serviços evitariam a constituição, a consolidação deste passivo? E, principalmente, aqui, você estipular também formas, meios, mecanismos de evitar essa ação trabalhista, ou esses pedidos postulados. Outro ponto que você precisa colocar também aqui, na sua tabela, para a sua visão geral, é você estipular o que esses pedidos, além da perda financeira, causam para dentro da empresa. Gente, um assédio moral, uma vez que ele é identificado, que está ocorrendo dentro da empresa, não é só o risco de condenação trabalhista. São outras consequências também, que são infinitamente negativas para dentro da empresa, que vão atrapalhar na gestão, que vão atrapalhar na evolução, na produtividade, no engajamento dos colaboradores. Então, apontem também consequências da não adoção de medidas preventivas, não só visando o evitar a ação trabalhista e o gasto financeiro. Coloca aquilo que é na ordem do dia para o cliente. O que dói? Qual é a pedra no sapato dele? É a trabalhista que ele já tem provisionada, ou muitas vezes é aquela gestão dentro da empresa? Muitas vezes é a gestão da empresa. É a falta de engajamento dos colaboradores, é a indisciplina dos colaboradores. Às vezes, isso está pesando mais no dia a dia da empresa do que certamente o bolso, do que certamente o valor financeiro que ela está despendendo para gastar aquela ação trabalhista. Então, essa visão de gestão, essa visão global, ela é fundamental para que você consiga dar o primeiro passo para você cuidar o contencioso e você oferecer serviços do preventivo para o seu cliente. Conseguem perceber? Bom, tenho certeza que agora você tem em mãos informações que até então, mesmo cuidando de todo o contencioso do seu cliente, você não tinha conhecimento. Você conseguiu pontuar quais são os pedidos mais postulados, quais são aqueles que custam mais caro para o seu cliente. Ainda, você conseguiu pontuar os serviços do preventivo que ele poderia ter para evitar esse contencioso e ainda quais são as consequências negativas, tirando a consequência da ação trabalhista, a consequência pecuniária. Quais são outras situações negativas que deixar esse problema rolando dentro da empresa pode levar à empresa? Pode levar simplesmente ela não atingir os objetivos institucionais? É aquilo que nós estamos falando de produtividade e engajamento. Conta aqui para mim, nos comentários, quem já fez essa análise do processo do contencioso do seu cliente? Conta para mim, você já fez isso? Quando foi a última vez? Ou como é que você faz essa gestão, se você já fez? Pensando em todos esses pontos? Perfeito. Então, vamos lá. Se você não faz dessa forma, faça. Se você quer oferecer serviços do preventivo. E aí, o que você vai fazer? Reunindo todas essas informações, eu sugiro que você faça uma apresentação. Mas aquela apresentação de impacto, gente, não é qualquer slide dentro do PowerPoint. É slide muito bem preparado. É uma apresentação preparada, de ponta, colocando gráficos, colocando indicadores, trazendo informações concretas e principalmente claras, objetivas, fáceis de entender para o seu cliente. Nessa apresentação, então, você vai ligar para o seu cliente, vai marcar uma reunião com ele para falar sobre o contencioso. Olha, uma nova medida dentro do escritório. Nós estamos reunindo aqui as informações dentro do passivo trabalhista e nós queríamos fazer uma apresentação para você entender melhor esse passivo trabalhista e até mesmo alguma forma da gente tentar conter esse passivo trabalhista. Aqui. Perfeito. Marcou a reunião e você vai fazer essa apresentação. O que é importante nessa apresentação? O fato dele já ser o seu cliente dentro do escritório te permite vender direto para ele, sem que isso seja considerada uma infração no código de ética da OAB. Acontece que essa venda direta pode não ser muito legal. Afinal de contas, eu não sei quanto tempo faz com que você não tenha contato com aquele cliente, como que está, se essa ponta está muito solta ou não dentro do seu escritório. E aí é muito chato. Se às vezes você está só cuidando do contencioso, sem ter um contato tão direto com o cliente, não pega bem você simplesmente marcar uma reunião e na primeira oportunidade já querer vender para esse cliente. Pode ser que o efeito, ainda que a apresentação seja muito boa, seja completamente negativo e fora do esperado. Então a minha sugestão nesse caso, e é como eu atuo dentro do escritório, eu não forço nenhum tipo de venda. Então o que eu faço nessas apresentações? Eu não vendo, mas eu falo dos serviços. E eu não falo só, isso aqui seria resolvido com um banco de horas. Não, eu falo da importância daquele serviço e principalmente os cuidados que nós teríamos a implementar aquele serviço do preventivo. Por exemplo, olha, essa condenação das horas extras, eu analisei aqui a prática, analisei a rotina da empresa, seria possível ou seria plenamente viável a instituição dentro de um banco de horas. Nós teríamos formas de compensar, nós podemos até mesmo pensar num banco de horas que seja benéfico para os trabalhadores com limite de horas, mas tudo isso é necessário ter um termo para que lá na frente essa situação não vire um grande problema de gestão para o departamento pessoal na hora de avaliar, na hora de contabilizar essas horas. Então, embora a solução seja o banco de horas aqui, ou seja, o serviço é o banco de horas, o que eu falo para o meu cliente? Cuidado, não faça isso sozinho porque lá na frente você vai pagar um preço mais caro ainda. Ou seja, eu falo o serviço, mas eu não ensino como. Conseguem perceber? Conseguem verificar como é que eu faço essa apresentação? E qual que é o objetivo dessa apresentação, se não é vender? É informar, é educar o meu cliente, é mostrar para ele que existe um outro caminho e que esse outro caminho, além de ser mais barato para ele, é um caminho que vai gerar também para ele aquilo que ele quer, a satisfação que ele quer de imediato, que não necessariamente é poupar o dinheiro do trabalhista muitas vezes, mas é trazer um maior engajamento, produtividade, ter um ambiente de trabalho mais equilibrado. Muitas vezes nós advogados erramos porque nós não conhecemos verdadeiramente os nossos clientes na apresentação dos nossos serviços. E aí nós tocamos os serviços por uma dor ou por um desejo que não é verdadeiramente o desejo do empresário, do dono da empresa, do sócio da empresa ou com quem quer que você esteja lidando ali. Mas muitas vezes é um desejo que é nosso. E aí a gente está tão focado de que as ações do preventivo não levam à redução do passivo, do contencioso, da ação trabalhista, que a gente fica cego para as outras situações, ou seja, para os outros pontos positivos que nós temos dentro do serviço preventivo. E que muitas vezes é uma dor muito mais latente para o nosso cliente do que necessariamente o gasto financeiro que ele vai ter com a ação trabalhista. Conseguem perceber isso? Então o que eu estou querendo dizer é que nessa apresentação que você vai fazer, você não vai falar somente do valor que ele deixaria de gastar, ou seja, o quanto que ele economizaria, mas também com soluções que são imediatas ali ao adotar esses serviços ou ao contratar esses serviços dentro do preventivo. Essa apresentação, como eu falei, não tem objetivo de venda e por não ter o objetivo de venda, você não vai apresentar uma proposta de honorários, mas você vai pôr o seu cliente para pensar naquelas situações, principalmente nas consequências de gestão, de dia a dia, de rotina, que a não adoção dos serviços preventivos podem trazer para dentro da empresa. E aí com isso, certamente o seu cliente vai sair com uma pulga atrás da orelha. O objetivo é que ele saia com uma pulga atrás da orelha, pensando nesses serviços. E que a médio prazo ele retorne para você, ele retorne justamente para, olha, gostei da sua apresentação, queria entender um pouquinho mais desse serviço aqui. Como é que a gente pode fazer? Aí sim, você consegue levar de uma forma simplesmente duradoura esse cliente do contencioso para o preventivo. Lembre-se, gente, por que o contencioso é a porta de entrada para os serviços do preventivo? Porque no contencioso você tem toda a fragilidade da empresa. Você tem acesso aos documentos, você conhece a rotina, você conhece os procedimentos dentro da empresa, você conhece tudo dentro da empresa. E você sabe por que a empresa está falhando. E principalmente você sabe como ela poderia agir para evitar esse contencioso ou evitar essa falha aqui que atrapalha toda a estrutura e engajamento dentro da empresa. Conseguem perceber que é diferente de você ligar para o cliente e simplesmente falar que ele precisa contratar uma assessoria? Ele precisa ver que ele precisa da assessoria. Ele precisa sentir essa necessidade. Ele precisa te buscar, te contratar, para que essa contratação não seja uma contratação frustrada lá na frente. Com isso, então, nós finalizamos o nosso vídeo de hoje. Coloque aqui nos comentários quem já está preparando essa apresentação. Rafaela, já estou fazendo, seguindo todas as dicas aqui. E também, se você tem a intenção de um outro vídeo, se gostaria que a gente falasse de um outro tema, deixe a sua sugestão aqui de vídeos para os nossos próximos conteúdos aqui do canal. E aproveita, se inscreve e ativa o sininho, ativa as notificações para você ser notificado de todos os vídeos que são postados aqui no nosso canal. Espero você no próximo vídeo. Até lá!